Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Como é que é? Está tudo bem com vocês? Pois temos cá o Nuno novamente, como vocês podem ver. E então, o que é que se passou? Passou-se que há dois vídeos atrás nós fizemos um vídeo sobre a nossa jornada disto do investimento. Sim. E vocês? Nós ficámos completamente perplexos com a quantidade de perguntas e de pessoas interessadas neste assunto. Então hoje estamos aqui para quê? Para iniciar um quadro, quer dizer, talvez possa ser um quadro. Depende se vocês gostarem ou fizerem. Onde nós vamos falar sobre este assunto. No X em X Tempo fazemos um vídeo a falar sobre este assunto, a responder às vossas perguntas dentro da nossa experiência, não é? Daquilo que nós sabemos e podemos falar sobre isso. Todos estes vídeos são a nossa experiência, porque nós também não somos nenhums expertos. E então, no vídeo de hoje vamos responder algumas perguntas que vocês nos deixaram lá nesse vídeo sobre... Investimentos e poupanças e família. E o vídeo vai estar aqui na descrição. O vídeo vai estar na descrição e nos cards. É deste lado, o card? Não, é deste. Eu acho que é deste. É deste, sim. Vem a canhão, escrevam nos comentários. Estou a dizer que é do lado do meu relógio? Não, acho que é deste. Mas pronto. Isso continua se vocês gostarem. Portanto, nos comentários, usem e abusem e deixem aí o like para saber se vocês gostam ou não. Se acharem que não devemos falar mais sobre isto, metam para baixo, que é para nós sabemos. Ou não? Sim, sim, pode ser. Ou então dizer assim, não falem sobre isso. Se calhar era melhor um comentário. Está a dizer? Para ela não ficar triste. Se eu não se diz de longe. Eu nunca fico triste com isso. Vamos ao vídeo. Então, vamos começar a responder às nossas perguntas e houve muita gente que se questionou acerca deste assunto, que é como faço para declarar o IRS a cada ano? Se caso for vender algum ativo, tem que fazer declaração e quais as taxas do IVA nessas vendas? Muitas de vocês tinham esta dúvida e pronto. E vamos começar já por responder a essa pergunta. Pode ser. O Nuno respondeu. Pode ser. Ora, bem, todos os anos o Estado exige que nós... Então, todos os anos temos que fazer o nosso IRS e temos que declarar estas coisas todas. Sim, os nossos ganhos, porque pode ser surpresa para alguns, mas tudo aquilo que nós ganhamos temos que dar um aparte ao Estado, ok? Normalmente são 28% dos lucros que nós tivemos. Quando nós trabalhamos, 28% daquilo que a gente ganha tem que dar ao Estado. Desculpe, foi muito alemão. 28% dos nossos lucros temos que dar ao Estado, seja do que nós ganharmos ao trabalhar, seja de uma peça qualquer que a gente venda, também por lei temos que dar ao Estado. Não é diferente para os ativos, sejam ações, sejam criptomoedas, tudo o que for, nós temos que, no fim do ano, se tivermos lucro com aquilo, com aquela atividade ou com qualquer que seja à venda, temos que dar esse dinheiro ao Estado. Para isso, no IRS, temos que declarar, ok? Eu vendi isto, eu prestei este serviço. Se forem trabalhadores por contra de outra, a empresa já faz isso. Se forem por vossa conta, vocês têm que declarar tudo lá no IRS. e acontece o mesmo com ações. Se vocês venderem uma ação no ano X, no ano a seguir, quando fizerem o IRS, têm que dizer, olha, vendi a ação pelo valor de X, ou vendi as X ações pelo valor de X, e tinha comprado pelo valor de Y. Eu tenho que falar. Não é de X, não. Dava zero. Mas é de Y. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vocês, no lucro que vocês tiveram na venda, vão ser tributados em 28%. Eu acho que são 28%. Se eu estiver errado, opá, corrijam aí embaixo. Isto acontece em quase tudo. Existem algumas exceções. No caso das criptomoedas, por exemplo, se vocês tiverem há mais de 365 dias aquele ativo, aquelas moedas, vocês pagam zero. E é que é bom. Têm que aguentar esse tempo todo. Portanto, acho que aqui está esclarecido. Basicamente é isso. Vocês têm que declarar se tiverem comprado as ações num banco que podem pedir no final do ano, ou antes de fazer o IRS, o relatório ao vosso banco. Se for numa corretora online, vocês vão ter lá também disponível um documento, que até costuma ser mais fácil, em que vem logo lá tudo discriminado o que é que vocês têm que meter no documento do IRS. Pois existem vários anexos que são responsáveis por isso, mas aí um contabilista é a pessoa ideal para vos ajudar a preencher o IRS devidamente, para que vocês paguem as contribuições, porque é assim. Pronto. Então, no anexo do IRS próprio para isso, nós temos que declarar o valor pelo qual compramos as ações, o valor pelo qual vendemos, a diferença se for lucro ou perda. Sim, atenção, porque se for perda, também pode contar como perda. Sim, se for perda, também pode contar como perda. Porque imaginem que vocês compram uma ação X, ou um valor, mas vendem no outro, depois vendem durante esse período. Quando a vendem, vocês tiveram perda, desvalorização, esse valor que vocês perderam vai fazer o somatório com o valor que vocês ganharam em outras ações que tenham vendido no mesmo período. É feito o encontro de contas e serve, vocês também devem declarar as perdas, que é para não estarem a pagar a mais, devidamente. Pronto. Então, é simples assim. Basicamente é isso. Tudo que vocês ganham, seja no que for, têm que colocar lá. As criptomais. As criptomais. Então, um ano, não é? É. A lei que entrou em vigor este ano... Não havia nenhuma lei até agora. Até agora não havia lei nenhuma. Vocês podiam comprar e vender, tirar bom lucro. Não havia nada que vos... Quer dizer, havia alguma coisa que vos dizia que vocês tinham que declarar porque era a lei geral, agora é mais específica e diz que se tiverem um ativo durante 365 dias, quando o venderem, portanto, não têm que pagar nada. Mas têm que declarar lá também, num anexo, acho que era o J, num anexo certo, que compraram a X, venderam a X e compraram na data X, venderam na data X, portanto, não há mais 365 dias, não têm que pagar contribuições sobre isso. Mas se quiserem vender antes... Se quiserem vender antes, podem vender antes e deixá-la estar na moeda... Isso é muita complicação. Se quiserem vender antes, só têm que pagar as contribuições do lucro que tiveram. 28%, eu acho que é 28%. Não sei. Acho que é. Estamos também no cartão a dizer. Nisto, vamos à próxima pergunta. E então, vamos à nossa próxima pergunta, que é relacionada àquilo que nós falámos então nesse último vídeo, que também gerou, assim, alguma curiosidade sobre isso, que é, até vou ler aqui um comentário, que é o comentário da Vera Pires, em que falou-as o seguinte, no final do vídeo deixaram aí uma questão que poderiam aprofundar mais, que é como podemos ajudar os nossos filhos com as poupanças deles, visto vocês terem dito que os vossos filhos não têm conta no banco, certamente que têm as poupanças investidas. Ajuda nesse sentido. Obrigada. Bem, esta é uma pergunta que dá para o resto do vídeo, praticamente. Pois. Pode parecer um bocado polémico, porque a verdade é mesmo essa, os nossos filhos não têm dinheiro no banco. Já tiveram, mas deixaram de ter. Sim. E então, se calhar vamos explicar. Isto é uma opção nossa, atenção. Cada um deve fazer aquilo que achar que é melhor para os seus filhos e para eles, não é? Mas nós realmente, numa conversa com eles, claro que o Rodrigo ainda não entende muito bem e a Lara também ainda não está muito inserida nesse âmbito, mas vai estando mais um bocadinho, não é? Porque nós vamos conversando com ela, mais o Nuno, como já referi. Depois de uma conversa entre nós os quatro, chegámos à conclusão de que seria melhor pegar nesse dinheiro e investi-lo. E aqui é importante a gente perceber várias coisas. Primeiro, porquê que nós tomamos a decisão de investir o dinheiro e não manter o dinheiro no banco? E depois, como é que nós vamos investir de maneira a que seja rentável para eles, benéfico e para nós? Sim. No fundo também é para nós. Então, é importante, se calhar, vocês verem o outro vídeo onde nós falámos um bocado mais sobre isto e eu não quero estar a repetir aqui as mesmas coisas, mas a conclusão que nós chegámos foi investir o dinheiro mesmo para não perder dinheiro. Como vocês sabem, nós temos a inflação. Eu expliquei no outro vídeo e vou tentar ser muito rápido aqui a explicar o que é que faz a inflação. vocês, quando têm o dinheiro parado no banco, este ano vale X, mas para o ano vai valer muito menos porque todas as coisas no mundo aumentam, os preços das coisas aumentam, portanto o dinheiro vai perdendo valor. Continuam a ser 100 euros que vocês lá têm, mas esses 100 euros já não dão para comprar, as mesmas coisas que vocês compravam hoje. imaginem isto de um ano para o outro, ok? Agora imaginem isto no prazo de 10 anos. Se vocês pensarem quanto é que custava uma coisa qualquer há 10 anos atrás e que custa hoje, vocês vão ver a diferença. Portanto, nós tendo o dinheiro dos nossos filhos parado no banco, estávamos a matar o dinheiro que era deles e era um risco muito grande, maior, se calhar, do que investi-lo com cabeça e fazendo uma coisa que pode trazer resultados muito bons para o futuro deles. Certo. O que é que foi? Falaste bem. Isto aqui pode ser uma opção para vocês, como pode não ser, vocês têm que estudar e verem o que é que é melhor para os vossos filhos, se é o caso, se vocês estão a pensar o que é que eu faço com o dinheiro dos nossos filhos. Nós sempre guardamos o dinheiro no banco, desde pequeninos. Foi nos incutido isso sempre. Sim, mas tu ias trabalhar... Graças a Deus, o que... Graças a Deus. Alguém ia falar mais alto. Sai da impulsão. Olha agora que eu estava a rir. Então, como é normal, os nossos filhos recebem dinheiro nas épocas festivas, nos aniversários dos tios, avós, primos, de quem seja, e é tudo guardado como tinha sido até há uns dois anos atrás. Dois, três anos. Sim. Dois anos. Deve ter sido para há dois anos. O dinheiro era guardado todo no banco e ele estava parado e ia desvalorizar e então... E então o... E então... E então... E então... Em vez de ser um bibo sério, vai ser um bibo risota. Mas pronto, está certo. Continua. E então... Para, deixa-me falar. E então isto leva-nos ao nosso primeiro ponto de consciência, que é o dinheiro dos nossos filhos. Não vai poder continuar a ficar parado, porque senão nós estamos a matar o dinheiro dos nossos filhos. Por isso, alguma coisa tem que ser feita. Conhecendo já nós algumas práticas de investimento, resolvemos fazer um plano para investimento desse dinheiro deles, de maneira a que não corrêssemos muito risco, mas que podíamos correr mais risco do que com qualquer outro dinheiro, porque afinal de contas, aquilo é um extra que está ali, nós podíamos ter gasto simplesmente para comprar mais prendas para eles, para esbanjar, que é quase, se vocês forem a ver, é quase o que toda a gente faz com esse dinheiro e eles próprios, é esbanjar o dinheiro. Não é toda a gente, eu sei que não, mas o dinheiro acaba por desaparecer, acaba por se gastar se nós não o guardarmos e não era essa a nossa intenção. Então, o que eu fiz foi criar um plano de investimento, procurar vários tipos de investimentos com riscos menores, riscos maiores e aplicar o dinheiro deles para que no futuro, porque eles têm 11 e 4 anos, agora imaginem, vai ser muito fácil para eles passar 10 anos sem se preocuparem com o dinheiro e nós também. Todo o dinheiro que eles continuam a receber entra para essa parte de investimento, que é balanceada e ajustada conforme o passar do tempo. Então, estou a falar muito ou não? Não, não. Mas só para explicar como é que nós fizemos, não quer dizer que vocês tenham que fazer isso, longe disso, mas apenas com o intuito de vos elucidar de mais uma das coisas que vocês podem fazer em relação a isso. O que eu fiz, neste caso, ela não estava muito dedicada a isso na altura, mas depois... Não, nem tinha muito conhecimento sobre isso. Sim, mas eu dei-lhe conhecimento, ok? Eu disse-lhe tudo. Sim. Não, o que eu fiz foi fácil. Eu quis aplicar metade do dinheiro deles num investimento mais seguro. Estamos a falar dos certificados da Forro, não é? Portanto, não tinha ali praticamente risco nenhum e sempre ia tentando bater ali a inflação ou o valor é investido. Então, metade do dinheirinho que eles tinham, certificados da Forro. Depois dividi o restante em 25% mais 25%. 25% para um investimento com carácter de risco um bocado mais arriscado, mas ainda assim bastante seguro, não com tanto risco. Foi investir aqueles 25% de dinheiro em ETFs e em os outros 25%. Uma vez que eu estava disposto, ou nós estávamos dispostos a perdê-lo e a arriscá-lo a sério, compramos criptomoedas. E agora até... O que é que aconteceu ao longo de dois anos? Portanto, os 50% que eu tinha colocado em certificados da Forro, continuam lá, continuam a gerar e não conto levantar aquilo, nem é para levantar, é para eles levantarem daqui a 10, 15 anos, se bem que vai ter que ser renovado, porque aquilo tem um prazo, eu não sei se ser em 10 anos ou 12 ou 15, não sei. Ainda está longe disso. Mas continuam lá. Os outros 25% das ações tiveram um crescimento no último ano de ações, neste caso de ETFs, tiveram um crescimento à volta de 12%, que foi muito bom. Portanto, geraram 12% a mais do que no ano anterior, ou do que eu tinha lá no ano anterior. As criptomoedas quase que triplicaram. Naquele que nós pensávamos que... Não, foi onde arriscámos mais. Eu também, quando decidi investir 25%, estava ciente que o mercado estava favorável para poder arriscar aqueles 25%, tendo em conta que é sempre investimento a longo prazo e então aquele dinheiro ficou, ficamos com mais dinheiro ali naquele podzinho do que em todos os outros, ok? E conto que ainda cresça um bocado mais... A previsão. A previsão é que até... A previsão, isto é tudo... Previsões. São tudo estatísticas, não é? Mas espera-se que continue a crescer, pelo menos durante mais um meio ano, 10 meses e por aí. Há quanto tempo é que existem as criptomais? E antes disso, há 15 anos. O Itcarno deve ter para aí 14 ou 15, não faço ideia. Imagina o crescimento que isso não teve. Quem comprou inicialmente? Milhões de porcento. Mas a questão aqui é que, portanto, o que é que eu quero fazer no futuro? Como eu disse, neste momento eles já têm mais dinheiro em criptoativos do que em todo o resto, ok? Mas o intuito também era arriscar mais para ganhar mais. Vai chegar à altura certa em que eu vou pegar-me nesse dinheiro e tirá-lo daí e pôr-lo em investimentos mais seguros e aí o pote vai aumentar muito mais. Depois temos a magia de juros compostos, que é o dinheiro que está nas ações e no certificado de aforo. Cada vez que cai o juro, seja trimestral, mensal, o que for, consoante o investimento, ele no mês a seguir já vai gerar... Não consegui controlar. Calma, tivemos aqui um acidente. Tu viste a velocidade com que ele passou aqui? Não vai fazer isso. Eu só dei fome. Não vai fazer isso. Como eu estava a dizer... Já não sei o que estava a dizer. Espera, estava-te a dizer... Prontos, mas a ideia é... Dos juros compostos. Ah, dos juros compostos. Porque caem os juros e depois, no próximo mês, caem os próximos sobre o valor e os juros anteriores. Exatamente. Portanto, eu este mês estou a receber juros do dinheiro que tenho, daqui a um mês ou daqui a três meses estou a receber juros do dinheiro que eu tinha, mais o que eu ganhei e eu juros sobre este bolo todo e é a bola de neve, são juros compostos. Aconselho a toda a gente a estudar a magia dos juros compostos. Sei que há pessoas que não se acreditam e que são muito céticas em relação a isso, mas isso faz parte do que... Isso é um conhecimento que vocês podem adquirir e elucidar-se em relação a isso, antes de dizerem, oh, não, isso não é para mim ou... Cruz creve. Cruz creve. Não, mas uma de vocês, até no vídeo, comentou exatamente isso, a magia dos juros compostos, já dizia Albert Einstein, não era? Albert Einstein dizia que era uma das sete maravilhas. Quer dizer, que era a oitava maravilha do mundo. Ok. Eram os juros compostos, não é? A magia dos juros compostos. Bem, mas resumindo, é verdade, eles não têm dinheiro no banco, entretanto, nós temos a obrigação, enquanto pais, de o sustentar e lhes guiar pelo melhor caminho e eu, enquanto pai, não podia, tendo o conhecimento de que é possível pôr o dinheiro a render, eu não podia deixar passar esta oportunidade para eles, porque acreditem que, se continuar assim, eles quando te fizerem 18, 20 anos, eles vão ter ali um fundo de maneio para poderem e fazer um curso na universidade para poderem dar entrada para uma casa, comprar uma casa, se for o caso. Sim, nós não sabemos o que é que vai acontecer, não é? As coisas podem correr muito bem e eles terem a vida... Se não querem que os vossos filhos fiquem em vossa casa até aos 40... Nós antigamente, nós casávamos, eu falo por mim, e não tínhamos assim muitas economias ou quase nada, não é? Os nossos pais não... Quando nós casámos... Não, quando nós casámos até não tinha nada, sequer. Zé, zé, zé. Quando nós casámos, Jesus, quando chegou para pagar o casamento, as prendas... Pois, foram as que funcionaram, não é? Mas olha que se fôssemos casar agora, nesta altura, não sei se conseguíamos. Não. Primeiro, não sei se casava, não é? Ao dinheiro que se gasta, mas... Casava não, se fazias uma festa de... Sim, se fazia uma festa. Porque quando nós casámos, na nossa altura de casamento, as prendas que os convidados deram, ainda deu para combater tudo, não foi? Agora, hoje em dia... Jesus. Jesus, ninguém consegue suportar a prenda do custo que é para a pessoa. Eu comprei uma vestida de noiva, um vestido todo XPTO por mil euros. Agora, tu não compras um vestido. Mil euros? Só se for um vestidinho, não compras por mil euros. Andas vida chiquinho. Certo. Bem, outro aspecto muito importante nisto, é que tudo isto que eu acabei de falar aqui, eu tenho, eu sinto a obrigação de falar com eles, de expor a par daquilo. E então eles, desde pequeninos, eles vão aprender como é que isso funciona e eles, imaginem só, eu acho que é a maior prenda que eu posso dar aos meus filhos, é mostrar-lhes, passar-lhes a sabedoria que é possível, ou seja, vão estar em dinheiro e com esse dinheiro, gerar dinheiro por mais pouquinho que seja. Porque eles, sabendo isso, eles vão conseguir mesmo, de ter a idade, ter outra noção da economia e de como é que funciona o dinheiro e ter uma vida muito mais, muito mais... Muito mais melhorada. Muito mais melhorada, melhor. Melhorada de melhor. Muito mais pacata e não terem que estar a trabalhar para viver. Poderão ter, não é? Nós não podemos. Não, 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 ouve o que eu disse, estar a trabalhar para poder viver. Eles vão trabalhar porque vão gostar daquilo que vão fazer e vão receber um rendimento disso. Mas não precisam de trabalhar para viver, para comer. Hum, ok. Certo, sabido. Ai, Nuno, tu és tão sonhadora. Dá-me limitar a gente assim. Não, eu sou muito... Como se isso fosse possível. Eu sou muito estranho. Vocês já pensaram que às vezes a gente passa por alguém e diz assim, olha aquele gajo, tenho um carro XPTO, nunca ouvi fazer grande coisa, deve ser filho de pai rico. Olha aquele gajo, que andam sempre a passear, ou aquela família, não sei o quê, andam sempre a passear. Tem tudo, tem tudo, não faz nada, não trabalha. Trabalho, vão de férias três ou quatro vezes por ano, e não sei o quê. Se calhar não sabem mais do que nós. Do que nós. Percebem-me, primeiro nós não temos que apontar a dedo a ninguém, porque nós não sabemos a vida de ninguém. Mas é só para dizer que às vezes as pessoas tiram conclusões precipitadas. Ah, e é sorte. E é por falta de... Não, não. Olha, tem não sei o quê que sorte. Foi a sorte. Foi a sorte. que lhe caiu assim do céu, fica uma pessoa iluminada. É preciso apanhar a sorte. Só que as pessoas esquecem-se que a sorte... A sorte é uma construção de coisas, não é? A sorte toda a gente tem. É preciso saber acarrala. Ah, ou isso. Olha... Vou contar uma história, só para acabar. Posso? Não, não. Eu gosto tanto de falar. Fala essa história, mas não te esqueças. Eu acho que é importante referir isto de, se vocês querem fazer este investimento do dinheiro dos vossos filhos ou do vosso, fazê-lo de forma diversificada, não fazê-lo só numa única... Sim, como eu disse, eu coloquei a maior parte, portanto, 75% estava em ativos que eram com risco baixo. Com menor risco, outros com médio, outros com alto. Sim, mas mesmo o médio, eu não considero que seja um risco médio investir em ETRs. Eu acho que o risco, que é um risco, é pouco risco. Não deixo de ser um risco, tudo é um risco, mas o risco é muito, é baixo. Mas, às vezes, a pessoa, em vez de, ai, vou pegar em 100 euros e vou pôr tudo num sítio. E não pensem que os nossos filhos têm um monte de dinheiro. Isto é válido para os vossos filhos, para as poupanças dos vossos filhos, que são 1000 euros e para as poupanças dos vossos filhos são 100. Um, até só um, não é? E de pequenino é que esse troço, é assim. É? É, não é? Mas não é. Isto vai ficar muito grande. No entanto, nada disto é aconselhamento financeiro. Não, vocês estão a ver a nossa experiência apenas. Para passarmos um bocadinho com vocês e digam-nos em baixo se querem ou não que continuem com este quadro. Eu sei que falo muito, peço desculpa por isso. Ai, eu estou sempre a falar de por cima. Mas... Anda lá, conta a história, que nós queremos ter ouvido a história. Estávamos a falar da sorte e eu lembrei-me de uma história que é mais ou menos assim. Vou buscá-la agora aqui atrás, aqui é o meu córtex que tem a memória. Que é uma história em relação à sorte, que fala de um homem que naufragou no mar e ele era muito crente. Por se arma, assim, cinco anos. Deixa-me. Ele naufragou simplesmente no mar e ele era muito crente. E então ele pedia adeus, Deus, por favor, ajuda-me. Porque ele ficou só... Estás a ver em cima de uma tábua? Tipo o Leonardo DiCaprio? Sim? Estás a ver? Deus, ajuda-me. Deus, ajuda-me. Deus é grande. E então, nisto, vem um navio a passar. E ele era tão crente que os homens iam parar no navio e ele disse Não, não, não preciso de nada, não preciso de nada. Deus há de me ajudar. E o navio seguiu. Entretanto, passaram umas horas, passam uma lancha. Veio, vai para o salvar e ele disse Eu não preciso, porque Deus é muito grande. E ele há de me ajudar, há de me salvar. O homem acreditava mesmo naquilo. A lancha foi-se embora, mas chamou um helicóptero da guarda costeira que foi lá e tentou salvar o homem, mas mais uma vez ele não quis ser ajudado por as pessoas porque a crença dele era tão grande que ele não queria ajudar ninguém, tinha Deus com ele. Entretanto, o homem morreu afogado. E foi para o céu. E foi para o céu. Quando chegou, Deus recebeu e disse-lhe Se bem-vindo, aqui é o céu. Eu sou Deus. E ele disse assim, e ele virou-se para ele e disse Deus, eu acreditava tanto em ti, porquê é que tu não me ajudastes? E ele disse-lhe Eu mandei-te um navio. Mandei-te uma lancha. Mandei-te um helicóptero. O que é que tu querias mais? Conclusão da história. A sorte, nós é que a fazemos, nós é que temos que estar atentos e aproveitá-la, seja em tudo na vida, ok? E não nos agarrarmos às tábuas pequenas que andam num oceano e sim às coisas que valem a pena e que nos podem salvar. Ai, até me doou. Isto cortou-me aqui dentro, pá. Foi assim, tchau. E disse-se, senti-se. E disse-se, não se nota aqui a Bahia. O Ética. É isso, ficamos por aqui. Se vocês quiserem então ler este quadro no canal. Sim. Nós temos mais perguntas, mas sabem que... Temos, mas não pode ser, senão fica aqui mais um vídeo de uma hora. Dá pano para mandas. Não é? Se vocês quiserem este quadro então aqui no canal, deixem aí o vosso gosto. Deixem-nos comentários a dizer que queremos este quadro aqui no canal ou não queremos este quadro aqui no canal. Não é? E pronto. Tens mais alguma coisa a dizer? Não. Fiquem bem. Fiquem bem. Elucidem os vossos filhos. Elucidem-se a vocês próprios também. Primeiro a vocês. Depois os vossos filhos. Já disse que nada disto é aconselhamento financeiro. Não. Não é aconselhamento nenhum. Não estávamos a falar... Só para vos inspirar a estudarem mais sobre o assunto. Um bocadinho, sim. Vocês não podem... Vocês não podem porque o outro fez isto ou porque o outro fez aquilo. Façam aquilo que vocês acham que é melhor para vocês. Ok? Certo. Pronto. Certo. Pronto. Olhem. Então... Deixem um like se gostaram. Deixem um like. E se chegaram até aqui... Eu vou ver como é que foi. Se chegaram até aqui... Escrevam... Morro no peito. Morro no peito. Então me mandaste aí com uma velocidade. Não. É só morro. Não estás assim para trás. Vejo para a frente. Então deixem o vosso like. Comentem. Subscrevam o canal se gostam deste conteúdo. E vemos... No próximo vídeo. Tchau. Tchau.